E nessa cápsula aqui, que é a cápsula com autógrafos de lendas Temos aí a possibilidade de dropar o adesivo dourado do Simple Que está avaliado hoje em 5.200 dólares O que equivale a cerca de 27 mil reais Quase veio Ó, foi igual de dourado, passou que eu vi É, bebê! Confia! Tem que acreditar, esquece Seguinte, 20 mil likes, 24 horas É menos de mil likes por hora Eu sorteio ele pra vocês também, senão vai ficar pro pai, tô nem aí Fala rapaziada, tudo certo? Hoje temos uma missão E não é uma missão tão fácil, né? Não é uma tarefa tão fácil Temos um objetivo, qual o objetivo? O adesivo dourado do Simple de Cracovia 2017 Aquele mesmo major que a Immortals perdeu a final pra Gambit Triste demais para os brasileiros, enfim Pra quem não lembra que ele foi o primeiro major Onde a Valve implementou adesivos dourados autografados por jogadores Nas cápsulas do Major E o Simple, naquela época Já era hypado, no ano seguinte ele se tornou o melhor jogador do mundo Né? Em 2018 E nessa cápsula aqui, que é a cápsula com autógrafos de lendas Temos aí a possibilidade de dropar o adesivo dourado do Simple Que está avaliado hoje em 5.200 dólares O que equivale a cerca de 27 mil reais Porém, rapaziada A chance de droparmos um adesivo dourado do Simple Um adesivo dourado, seja de qualquer jogador É menor até do que a chance de droparmos uma faca Ou então uma luva na caixa da Valve Visto que são adesivos de vários jogadores Não são apenas adesivos dourados Tem adesivo holográfico, tem adesivo foil Então assim, são muitos itens São muitos itens Numa caixa da Valve você tem 17 skins Mais o item dourado Aqui é muito mais disputado Esse é o adesivo, aqui no Buff O site Inês Vocês podem ver que o mais barato É esse daqui, ó De 34 mil RMB Que equivale lá a 27.500 Mas, enfim, todos os outros São bem mais caros Não apenas o adesivo do Simple É muito caro Tem o adesivo do Devars Tem o adesivo do Fallen Enfim, qualquer adesivo dourado Será interessante Embora seja muito difícil O do Simple, com certeza mais caro Por ser o Simple É óbvio, velho Pra quem não sabe, rapaziada Na Ucrânia e na Rússia Enfim, naquela região O CS é muito popular O CS não é mais popular Em nenhum outro lugar do mundo O mesmo número que temos no Free Fire aqui O CS alcança lá nesses países E o Simple, ucraniano Se ele já é adorado aqui no Brasil Em todos os outros lugares do mundo Quem dirá Lá em seu país natal Onde o CS É muito forte Negócio impressionante Então isso explica aí Por que o Simple tem esse adesivo tão valorizado A cápsula de autógrafos Lendas Krakow 2017 Tá custando a partir de 113 reais Eu tenho 3.256 Aqui na Steam Vamos comprar tudo em cápsulas Acho que dá umas 30, vai 4 compradas Mais 4 Tem uma Anunciada por 114 Vou gastar tudo que eu tenho aqui Ainda ali 500 reais É, não vai dar pra comprar todas essas Vou comprar 4 Vamos aqui abrir o CS Pra ver quantas cápsulas deram E torcer pra conseguir esse adesivo dourado do Simple 59 itens No caso não são 50 cápsulas 6 8 8 16 24 29 Faltou uma aí pra conseguir 30 Olha quantos adesivos, rapaziada Aqui começam os dourados Se a gente conseguir, por exemplo O do Fallen Que seja Já são mil dólares Já paga aqui a brincadeira Que eu gastei 3 mil e pouquinhos E mil dólares Já são 5 mil Enfim, vamos na fé Vamos na fé Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Que eu acho 1337 Que comecem as brincadeiras CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Deposite por PIX Cartão de crédito Boleto Skins E ao utilizar o meu cupom Esse mês você participa do sorteio De 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época Foi o maior sorteio que eu já fiz E agora Eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência E paciência Você consegue multiplicar As suas skins No Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente Dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram No sorteio das 5 M9s Doppler Né Esse mês Eu repito o sorteio Para todos os usuários Do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário Que tá na descrição E concorra 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe mano Link tá na descrição Partiu Sem enrolação Primeira cápsula Eu só quero um adesivo dourado Nada mais Nada menos Fluxa Senhor vac Guys São 29 adesivos A não ser que eu pegue um adesivo dourado caro Né caro Todos os outros Eu irei sortear pra vocês Então são 29 adesivos Pra Né Se for o caso 29 pessoas Assista o vídeo até o final Pra você saber como que faz Pra ganhar um adesivo meu Pode parecer pouca coisa Porém as vezes Um adesivo de 10 15 20 reais É a possibilidade de entrada Que você tem aí Para o mundo das skins Trocas Enfim Presta atenção Passou do simple Não era o dourado Pasha Bíceps Caraca Cracov 2007 O Pasha ainda tava Eu lembro Ele deu Ele tomando pau pra Imortals Então ó Queria sortear todos esses adesivos 29 pessoas Ganharão Então a sua chance é grande Assiste aí até o final Vai Vamos lá Nel Mais um da Virtus Pro Antiga Virtus Pro Pode dizer Marcelo Davi Por enquanto Apenas um adesivo roxo Apenas um adesivo brilhante Nem parece um foil Pra quem não sabe Tem o dourado Que é o mais caro É o que queremos Óbvio Temos O brilhante Caraca Não temos o foil Nossa Eu pensei que já tínhamos Tínhamos o foil Mas não tínhamos o foil Caraca Mano Nossa Eu brisei agora Podia ser o do Nico Mano Podia ser o do Nico Podia ser o do Nico O do Nico era melhor Holográfico ainda Você é louco Vamos lá Mais um Coldzera Aí beleza Brilhante Coldzera brilhante Quanto que custa isso? O último foi vendido a 100 reais Aí ó Já tá bom pra vocês participarem De sorteio Tá bom Já é um grande motivo Partiu pra mais um Dupree Vamos lá Mais um Olaf Meister Beleza Lembrando Que esse ano tem Major Outubro? Novembro? É Acho que é novembro Novembro se eu não tô enganado E teremos cápsulas Teremos mais cápsulas Uhul Aí o Dossia Vamos lá Vamos lá Um adesivo dourado Não tô pedindo muito Aí ó Aí ó Olha que filha da mãe E mano Era um adesivo do Krins Pai Era um adesivo do Krins Que não é muito caro 300 dólares Mas era um adesivo do Krins Jogador lendário Pichão é forte Pichão é forte Aí ó Guardian Caraca Nossa mano Nesse Major O Guard ainda tava lá na V Não Nada a ver Irmão Na época Rapaziada Na época Eu não manjava nada de CS Porém hoje Eu consigo reconhecer os jogadores Lembro Mas na época Era bizarro Até Em 2017 Gravei um vídeo Abrindo cápsulas Com o Felipeira E eu não sabia o nome De nenhum jogador Porque eu não acompanhava Eu tinha acabado de entrar No cenário E falava tudo errado Era bem engraçado É muita coisa É muita coisa Passou o do taco Veio o do Kishima Deve ser um chinês Filha da mãe Mano Adesivo Vermelhinho Kiyoshima Ele joga muito Joga muito? É o Kiyoshima? Tudo errado Essas perguntas Foi ele pra conhecer tudo E eu não conhecia nada É bem engraçado Esse vídeo Conselho pra vocês Assistirem JW God Big JW Jogador lendário Mano O cara acabou de anunciar Que saiu da Finetic Não entendeu Foi em nada R$22 Mano Tava nem da pena É muito adesivo Caro aqui Participante de sorteios Kiyoshina Kiyoshima Coitado do Kiyoshima Na época que eu gravei o vídeo Filipeiro em 2017 Eu chamei de Kiyoshina Kiyoshima Sei lá E eu falei Deve ser algum chinês maluco Cara é francês Juro Confia Esse vídeo Meu abrindo essas cartas Em 2017 É muito engraçado É muito engraçado Eu falo cada coisa Que vocês Mandaram muita risada Mandaram muita risada Eu aconselho Passou um dourado ali Eu não vi de quem foi Mas passou um dourado Acabou vindo um normalzinho Aí do Dupre Poderia vir um douradinho Aí mano Tá ligado Pra sortear só 28 Não 29 Bem douradinho Pelo amor Não douradinho De verdade Sem KO Não Mais um Ok Ok Reta final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Temos mais 7 7 o número da sorte 1, 3, 3, 7 Se for pra vir um dourado Tem que vir agora Vou na próxima Dózia, 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 Dózia Do céu Dózia Cracóvia 2017 Eu só lembro daquela Jogada da Granada Na Inferno Mítica Vamos lá Continuando Magisk 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 Não tava na Astralis De onde que ele jogava? Na North? Também não se aberta essa informação não Realmente Tô com a Astralis Depois Ganhar alguns Majorzinhos Ah não Mano Ah não Ah não Enesel Enesel quase veio Ó Fair God Dourado Passou que eu vi É É Bebê Confia Tem que Tem que Acreditar E é de quem? É do Crins É do Crins Esquece 300 dólares Não paga brincadeira Mas é um adesivo dourado Ó Seguinte 20 mil likes 24 horas É menos de mil likes por hora Eu sorteio ele pra vocês também Senão vai ficar pro pai Então vem aí É isso Vem mais um Dois seguidos não existe Dois seguidos não tem como Essa possibilidade é inexistente Tá ligado? Mas beleza Finge que é um dourado Aí ó É isso É isso rapaziada Na penúltima mano Ó É o Crins O último foi vendido por 1.200 reais Não pagou a brincadeira Mas ok É isso Com 21 likes 24 horas 29 adesivos Sem sorteado Caso contrário 28 O que você tem que fazer Pra participar do sorteio? Primeiro Comenta nesse vídeo Simple Deixa o like Se inscreve no canal Tira uma print da tela Uma printzinha Mostrando ali ó Que você tá inscrito Que você deixou o like Que você comentou simple E manda pra mim Junto com o seu trade link No Instagram Print e embaixo Trade link no Instagram Me segue lá Eu vou pegar 28 Ou 29 pessoas aleatórias Que mandaram a print Com o trade link Estão me seguindo lá E pra cada uma Um adesivo Lembrando que tem vários Adesivos caros né O do Do Crins É o mais caro Óbvio Mas por exemplo Do pré 44 reais Coldzeira O último foi vendido a 102 É uma oportunidade boa Pra você entrar no mercado De skins O mundo das skins Mano Perte tempo não Tô feliz cara Tô feliz O que daria pra fazer Com esse adesivo do Crins Por exemplo Dá pra botar numa Numa skinzona Tipo Você pega aqui ó Aqui ele está Mas eu não vou fazer isso não Vou guardar ele comigo Tamo junto rapaziada Valeu Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Cartão 1337 Dois vídeos novos Se você curtiu Conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você ó Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu que vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cartão 1337 Falou Tchau